Moradores do ramal do Caminhoneiro, na estrada de Janawari, em Iranduba, estão se mobilizando através de um abaixo-assinado para retirar um lixão que existe na comunidade há mais de 20 anos. Mais de 50 famílias moram na comunidade e estão sendo prejudicadas pelo lixão. Edivaldo é um dos moradores que tem se esforçado para colher assinaturas e tentar resolver o problema que afeta as famílias do ramal desde 1998. Porque a lixeira como você vê de lá, a lixeira é céu aberto. Inclusive a queda da lixeira, da descida da água está para a estrada. Como vocês passaram lá, vocês viram, fica escorrendo esse turume na estrada lá, fica aquele mau cheiro. Tem casas próximas, tem uma casa em frente lá, que tem bastantes pessoas também. Tem garapé próximo, porque lá na casa que fica em frente quase do lixão, tem uma casa próximo do garapé que colhe a água de lá. Aí fica muito difícil. Eles são pessoas que reclamam muito, muito mesmo disso aí. A comerciante Érica Soray é quem tem liderado o movimento. Ela já recolheu diversas assinaturas e continua reunindo a população local para aclamar por mudanças. A comerciante mora bem próximo do lixão e alerta que os danos ambientais causados pelo lixo podem trazer prejuízos à saúde de quem mora na região. O chorume orindo do lixo se mistura com a água do poço artesiano usado pelos moradores e acaba trazendo riscos de doenças e contaminação do solo, além de garapés próximos. A gente pede que retire esse lixão daí, porque já está contaminando o solo. Aqui todo mundo tem poço artesiano, então aquele chorume entra no solo e prejudica a gente, principalmente quem mora bem ao lado do lixão mesmo, que tem terreno bem ao lado com o lixão. E lá eles têm o poço artesiano. Para este infectologista, a preocupação de Érica é correta. O problema do chorume próximo a essas áreas é um grave risco à saúde pública da região. O impacto ambiental, a contaminação do solo pelo chorume, a contaminação das águas subterrâneas também pelo chorume, o risco de incêndio pela liberação dos gases do efeito estufa e o maior cheiro. O impacto para a saúde, o risco de você adquirir leprospirose, verminose, intoxicações alimentares, que podem redundar em morte. Os moradores relataram também que os caminhões que carregam o lixo acabam deteriorando toda a estrada, devido ao peso exagerado, ocasionando assim um tráfego cada vez mais complicado. De acordo com dados da Secretaria de Planejamento do Estado, são mais de 150 toneladas de lixo produzido por Iranduba. Este motoboy depende do ramal para trabalhar, mas as condições são precárias e colocam até a vida dele em risco. É um drama diário. A gente tem que sair assim, ó, tudo equipado. De vez em quando a gente está no chão aí caindo, porque a condição aqui é feia, é péssima. Assim que o máximo de assinaturas forem colhidas, o documento será enviado à Prefeitura de Iranduba, órgãos ambientais e Ministério Público para aclamar por soluções. A desativação do lixão e melhorias nas condições do ramal são prioridade para esta população que se cansou de conviver com o descaso. Sem cumprimento de leis ambientais na atividade deste lixão no município de Iranduba. A desativação do lixão no município de Iranduba